Hoje vamos falar desta planta, é a cana, conhecida como cana do macaco ou cana do brejo, o nome científico é Costa de Spiralis. É uma planta com rizoma, tem uma fluorescência rosa ou vermelha muito bonita, com um grande valor ornamental. E é usada, ela vai ter um metro, um metro e meio de altura e é muito usada. Se tiver frio ou geada, a planta pode morrer, mas o rizoma não morre, fica lá. É de clima tropical, portanto gosta de sol pleno ou meia sombra, sol bem drenado, gosta de umidade. E como é que podemos prepará-la? Eu aqui fiz por destaca, ela pode se preparar por semente, por destaca ou por divisão do rizoma. Eu fiz por destaca, tanto uma como a outra e já pegaram as duas. Vamos ver, vou tirar para ver como é que ela está aqui para verem. Estão a ver, já está arranjado aqui a raiz e o rizoma. Portanto, ela é muito fácil, é só pegar na plantinha. Eu tenho aqui o substrato preparado. Vamos colocar aqui, tapar. Vamos regar, já sabem. Ela gosta de sol. Não pode faltar a umidade. E elas, tanto uma como a outra pegaram, foram colocadas aqui na mesma altura. E é fácil. Espero que tenham gostado. Obrigada por terem assistido ao vídeo. E até ao próximo.